Fala rapaziada, domingão, semifinal do Paraibana, tamo aqui com o meu chapa Emanuel Moçada, tamo aqui com a 250, que é o que ela fez pra nós Eita, motinha que vou falar pra você, viu É a melhor nacional que eu já tive na minha vida, cara A moto tá muito forte, tá muito canhão Dá um 360 nela aqui pra vocês aí, ó Diferente não, estranha Kelzinho capricha, não deixa faltar nada Ontem, pessoal, a gente teve um sustinho nela aqui O botãozinho do mata-motor, ele quebrou aqui, sabe, descascou Quebrou, velho, deu uma olhadinha A moto não queria pegar nem a pau ontem Mas aí tava em curto, aí deu certo Saiu do curto e conseguimos ligar, treinamos nela ontem Já, já Vamos largar aí a categoria 230, 250 Ela tá carimbada aqui, ó As mãos tudo estourado, é muito tempo sem treinar Já, já, vamos acelerar nela, se Deus quiser Pedir a proteção de Deus aí pra que dê tudo certo Rapaziada, ontem deu bom na 230, hein Saímos lá de trás Mas vamos buscar No meio final, conseguimos ali recuperar Larguei muito mal a moto-salde traseira Mas tá aí, a motinha tá show Novamente, que é o moto top demais Pessoal, quero agradecer aos meus patrocinadores aí Que é o moto preparação E a Alisson da Grifo do Bolo, cara Os caras chegam junto mesmo Não tem essa Fiquei um pouco receioso Os dentes da coroa quebrou alguns, ó Não sabia se ia dar pra terminar Mas deu certo A motinha tá aí Já tomamos um pré-treino ali, pessoal Vamos dar uma aquecida já, já E vai ter cabinho enrolado já, já Se Deus quiser Pedir a proteção de Deus aí Que seja tudo na paz aí pra todo mundo Saada, resta a atenção no tempo Tá muito frio aqui A gente tá acostumado no calorzão, né não, Manoel? Tá bonito pra chover Ventando bastante Vamos ver aí Tomara que não chova na nossa categoria Que complica A bicha já é um pouco lisa Mas é isso aí Vamos já, já Tem uma 230, 250, pessoal Comenta aí qual posição vocês acham Que eu vou ficar Antes de começar a bateria Conto com a torcida de vocês O que o cara tá fazendo aí, velho? Olha a arrumação Olha a situação do cara Olha o estilo do cara, velho Olha pra cá Galera na manutenção da máquina aí, ó Vai sair no vlog amanhã? Vai sair no vlog Vocês conhecem esse cara aqui Agora aqui de conhecido Elemento ruim Olha Tô ligado, sei que botou no zelo Mas já se preparando aí que eu tô chegando O que é que vocês acham desse cara na XF? E o Mike aqui só escutando a conversa, né Mike? Olha, galera Se inscreve, custa o like Olha, não precisa mais nem falar, ó Vem cá, meu piloto Fala aí seu nome Eduarda Eduarda, é de onde, Eduarda? De um número Acelerar hoje ou já acelerou? Já acelarei Cadê meu troféu? Olha lá, galera Vou pegar o troféu Aí, eu acelerou mesmo, viu P5 Show de bola É aí, piloto Treinar e acelerar Treinar e acelerar É isso aí Olha, isso aí foi o Rally dos Sertões Vem andando No Rally dos Sertões pro Cross aí, ó Eita Eita Aquilo ali tá Filma aí, que vai sair amanhã Pra ter reparado E aí Prendeu a roda Tem uma bota mais pesada que a outra Galera aí, não tem só da máquina Tem uma bota mais pesada Tem uma bota mais pesada que a outra 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. A rapaziada deu o P3, 203 a 250, sendo cego ainda na liderança do campeonato. Sofri bastante, estourei as mãos aqui, tudo estourado. Vamos pegar aqui a primeira noção agora, voltar a bater um rango na barraca. Eu já sou pra parar o coração. A rapaziada está na gata, mas voa da bar que vem e é... A rapaziada está na gata, mas voa da bar que vem e é... A rapaziada está na gata, mas voa da bar que vem e é... A rapaziada está na gata, mas voa da bar que vem e é... A rapaziada está na gata, mas voa da bar que vem e é... Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Que lindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí